Menor no toque da tenera Os draki já saca daquela ombrela Todo dia o clê camuflado Doço do favela forrado Bico sujo fica incomodado Não sei se é pela cor ou pelo braço lacrado As criticam mais é tchau Os recalpados, foguetes, botar na pista Os menores, da fuga nos polícia Ela se mole e satiça Depois do placuta, fácil vir chamar de vidro Menor no toque da tenera Os draki já saca daquela ombrela Todo dia o clê camuflado Doço do favela forrado Bico sujo fica incomodado Não sei se é pela cor ou pelo braço lacrado E hoje os menores tá o placo Chique de grife e bem perfumado Agenda de show tá lotado Menor no toque da tenera Os draki já saca daquela ombrela Tudo dia o clê camuflado Doço do favela forrado Bico sujo fica incomodado Não sei se é pela cor ou pelo braço lacrado Jubau Jubau que vira Teo e a cor ou pelo braço lacrado Terceira Flow Titor Tchau, tchau. 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 Tchau.